Muitos não tem passagem que esse moleque teve Na frente, cada um, só viagem Eu estou chamando a sua vida Segura a nossa vida Um chamado pela vida Vantiga, mas o moleque foi fiscado A sua cheia de ódio Sem pai, o homem é ausente Com tudo escrito, não podia ler de fé Não tinha nada E o caso eu não quero Tenta te matar Tira o mundo Como você está tentando O ônibus E o paio de vida Em vez de creio te oferece O eixo para cura E não ganha medo de Falar com cachorro E se for em seu colo E não tenha expressão Que o nosso fórum é Então, dê a nossa vida Eu vou fazer sempre Meu povo Mas tudo que eu meto Já jogou o alto com o alto com o gel Chega de pé Abulhou o seu nome e ele foi E bateu o meu nome Já é uma missão O que o gério no chão Fiquei seguindo Fiquei muito pra você Fiquei um batido acelerado e perfeição Chega de pé Oверo com o maior chão Calde lá o perfeito Vai viver no fruto e saudou Música 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 Música